O que chamamos princípio é quase sempre o fim, e alcançar um fim é alcançar um princípio. Fim é o lugar de onde partimos, e cada frase ou sentença de rigor, onde cada palavra se familiariza, assumindo seu posto para suportar as demais. A palavra sem pompa ou timidez, um natural intercâmbio do antigo e do novo. A palavra correntia, correta e digna, a palavra essencial e exata, mas sem pedanteria. O íntegro consórcio de um bailado unívoco. Cada frase e cada sentença são um fim e um princípio, cada poema um epitáfio. E qualquer ação é um passo rumo ao todo, ao fogo, uma descida à garganta do mar, ou à pedra indecifrável. E daí é que partimos. Morremos com os agonizantes. Vê, eles nos deixam e com eles seguimos. Nascemos com os mortos. Vê, eles retornam e nos trazem consigo. O momento da rosa e o momento do teixo igual duração possuem. Um povo sem história não está redimido do tempo, pois a história é o modelo dos momentos sem tempo. E aí A CIDADE NO BRASIL